E aí galera, beleza? Então, vamos pra nossa série aqui, né? De arena com bruxo e um inscrito me pediu Dicas de como fazer, de como botar set de skill ou armas, enfim, pra o druida E eu pensei em fazer uma série, né? Em que com todas as classes, eu na minha opinião, eu explico como poderia ser Então eu tô pensando nisso, eu tô pensando seriamente em fazer Beleza? Vamos ver o que que dá aqui, eu vou fazer uma, vou fazer um vídeo aqui depois, né? Daqui a pouco Vou fazer um vídeo, ou não, daqui a pouco não, pode ser amanhã Mas vou fazer um vídeo, né? Tentando fazer essa explicação É, da classe, como que ela funciona, as skills e tal E trago em breve, beleza? Se der certo, eu continuo fazendo com todas as classes Se não der, beleza Então vamos para arena, porque esse vídeo aqui é pra isso Opa, demandei errado, apertei errado Aqui, vamos ver o que é que dá Tô numa guilda top, né? Agora eu tenho que ser top também, né? Eu tenho que ser esperto Mas isso tá, não adianta, não, nossa Não adianta estar numa guilda boa e não fazer por onde Beleza? Ó Já caí aqui com um druida e um ranger Tô com um necro, outro necro Beleza? Vou matar aqui, ó O druida, né? Vou matar primeiro o druida Morreu Beleza, conseguimos de boa Essa não foi difícil, né? Porque pegamos Caraca, olha só Eu faço de tudo pra poder fazer um dano, mas não consigo Isso é muito ruim mesmo Mas, enfim Vamos lá de novo 5 vezes 5 Não existe Ah, 5 vezes 5 2 vezes 2 Ou Tempo Que é 3 vezes 3, né? Eu não sei porque eles tiraram a arena 3 vezes 3 Eu sei que o Tlempo Tlempo Nossa mãe, que isso? O Templo Também é 3 vezes 3 Ué, mas enfim Agora, ó Tem que matar o ranger E dar essa skill aqui No Blade Dancer, beleza? Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ó Aqui, beleza? Dá essa skill aqui no Blade Dancer E mata o ranger Mata o ranger Isso Deixa o Blade Dancer correr Passear Beleza Agora, agora é só nosso Agora é só nosso Ó Vai tentar Vindo, vai conseguir A gente vai paralisar ele Ó Agora dou medo Aqui nele Ó Beleza Top Conseguimos Conseguimos Vamos De novo Porque o Blade Dancer Se ele se Te stunar Já era Meu irmão Assim Um vezes um O Blade Dancer O Blade Dancer Dá aquele skill dele Não sei o nome em português Aquela Hamstring Aquela skill que dá um X Sabe qual é? Então Ele te dá aquela skill Paralisa você Te stuna Você não pode usar nenhuma Você não pode usar nenhuma skill Nada Então Você se acaba Mas enfim Vamos lá Mais uma Estou com 634 pontos Olha De novo Ó Mata o ranger Do Blade Dancer Eu cuido Vou fazer o Blade Dancer Dançar Beleza Não Porcaria de uma Estátua aqui Eles Tragam A arena Com Ah caramba Caraca Vou matar o meu parceiro Calma aí Calma aí Que eu vou Ah Ferrou Tudo bem Aqui Beleza Pá Pá Se pá Você vai correr Você vai dançar Beleza Vamos matar a experiência aqui Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Opa Ah Olha só isso Você viu A distância que ele me paralisou Ele estava lá embaixo Conseguiu me dar stun Mas tudo bem Fazer o que né Faz parte Faz parte do show Não Ah Ainda bem Faz parte do show né O Blade Dancer É Tem esse negócio Que a internet né Que coopera Porque se você Tiver com a internet ruim Igual que eu estou Estou no 3G aqui ó Estou no 3G Então Às vezes pode acontecer Ele lá Do outro lado da rua E você Na faixa de pedestre Ele te stun É incrível Olha Ele está aqui de novo Então Mata o Ranger Que eu vou focar no Blade Dancer Isso Mata o Ranger Mata o Ranger Ai caramba Isso Mata o Ranger Beleza Beleza Isso Agora aqui ó Agora aqui Agora aqui Vai matar Vai matar Vai matar Ai matou É Eu não consegui Infelizmente Dar o stun Beleza Forte Aquele ali Cada 1200 O cara é forte Cara Ele deve ser Full Arena Caramba Jogou muito bem Jogou muito bem Parabéns a isso Beleza Eu não sei o nome dele É o É o I Lib 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 Bar Alguma coisa assim ó Lib Di Caraca Mas enfim Vamos continuar aqui Não pode parar Estamos com Pegamos ele de novo Ih Agora pegou mais forte Agora ferrou Eu e meu parceiro São 14 Né É Mas enfim Olha lá O Brevidência lá Não vai pra cima Cara Olha o cara O que que faz O cara é suicida O cara é kamikaze Meu irmão O cara é kamikaze Meu irmão Não faz isso Por que ele faz isso Você é louco Meu irmão Não faz isso Não Caraca Porcaria O cara é kamikaze Ah Morri Porra O cara vai pra cima Dos malucos Não espera Não tem estratégia Mas enfim É isso aí galera É mais um vídeo Do dia Em breve Com novas séries Que eu falei antes também Novos jogos Beleza Fica ligado No sorteio Dos elfos Que está rolando lá No servidor BR Em breve Com 250 No servidor Dos MCs Se der like Agradeço Imensamente Valeu Fuuu Vão No servidor O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?